Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui de OiHeaders trazendo mais um vídeo para o canal, dessa vez um vídeo diferente, eu vou ensinar para vocês aí a como está ficando sozinho em uma sessão pública no Xbox One S, ok? Pelo que eu sei, esse método só funciona para o Xbox One S, então vamos lá, vocês vão precisar aí ter duas conexões, tanto a conexão a cabo quanto a conexão Wi-Fi no seu videogame e essa conexão tem que ser da mesma rede, ok? Tem que vir do mesmo modo, tanto a conexão a cabo, a fio, quanto a conexão Wi-Fi. A primeira coisa que você vai ter que fazer é entrar no seu jogo, entrar no GTA Online em uma sessão pública, ok? Vocês precisam iniciar o processo já em uma sessão pública, vocês devem ter observado aí que eu estou em uma sessão pública solo, mas é porque eu havia acabado de fazer o processo, então resolvi gravá-lo para vocês. Então a primeira coisa é entrar em uma sessão pública e aí você vai vir em GTA Online, nós vamos agora retornar para o modo história, então nós vamos sair do GTA Online e vamos aguardar carregar. Então lembrando pessoal, é necessário que você inicie o processo conectado via cabo, ok? Você vai entrar numa sessão pública com a conexão via cabo. Já estamos chegando aqui no modo história, é importante vocês aguardarem aí ter o controle do personagem, ok? Eu já estou com o controle do personagem, então eu posso dar continuidade. Então vocês vão apertar aí o botão Xbox, como vocês podem ver eu estou gravando um streaming aqui. Então nós vamos vir em configurações, configurações de rede, e aqui em configurações de rede, vocês podem observar que eu estou em uma conexão com fio, beleza? Aqui ó, não tem como eu acessar o Wi-Fi porque eu estou numa conexão com fio. Então o que que a gente vai fazer agora? desconectar o cabo de trás do console e conectar a nossa Wi-Fi. O meu aqui provavelmente ele vai dar um erro aí. Aí vocês podem ver que já deu um problema aí na qualidade da rede, é porque eu já retirei o cabo de trás do console. Então só vou aguardar ele recuperar aqui, ele encontrar rede Wi-Fi. Bom, deu um erro de streaming aí porque eu mudei a rede, então vou ter que reconfigurar o console aqui para poder estar utilizando aí a conexão Wi-Fi. Mas vocês não vão precisar fazer isso, tá? É só acessar a rede Wi-Fi e entrar novamente no jogo. Bom, já estou finalizando aqui. E agora como vocês podem ver, eu já estou aqui com a rede Wi-Fi conectada no meu console. Agora eu vou retornar para o jogo. E já aqui no jogo, eu vou entrar novamente em uma sessão pública. Tem aqui em Jogar GT Online, IR. Vamos confirmar. E agora eu vou dar aquela super acelerada no vídeo. A gente sabe que esse carregamento aqui demora um pouco. Mas assim que retornar na sessão pública, eu volto com vocês para a gente dar continuidade ao processo. Já peço pessoal que arrebente o like. Se não for inscrito no canal, já se inscreva. E ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. E qualquer dúvida, só deixe aí no comentário que eu vou ter o prazer de respondê-los. Bom pessoal, já estamos retornando aqui. Vou aguardar o carregamento aí. A gente já vai estar em uma sessão pública conectado via Wi-Fi. Então assim que vocês entrarem e já tiver aí o controle do personagem, você vai conectar novamente o cabo de internet atrás do console. É só aguardar que os jogadores serão quitados da sessão e dessa forma você vai ficar solo. Eu vou deixar aí duas telas mostrando aí duas gravações. Porque a primeira gravação que eu fiz, eu esqueci, né? Que eu estava fazendo o streaming. Então quando eu conectei o cabo de rede, ele caiu o streaming. Então eu gravei novamente e vocês podem acompanhar aí as duas telas. E outra coisa pessoal, vocês vão ver aí nas duas gravações que eu estou mostrando aí alguns itens que são itens promocionais da semana, né? Como os carros de Fórmula 1 aí da Legendere, o Brioso 300 na Super Autos e também o Fliperama que está em promoção essa semana. Para mostrar para vocês que este vídeo não é fake, ok pessoal? E aí E aí E aí E aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu!